Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith. O filme que eu passei na sessão da tarde é... O que de verdade importa. Esse filme é de 2017, é drama e romance. E é o filme que eu passei na sessão da tarde. Alex Baller é um engenheiro frustrado que vive em Londres e trabalha consertando eletrodomésticos. Mas o dinheiro que ganha não é o suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável para pagar todas as dívidas e despesas de Alex. O nome original é The Eller. O nome original em inglês do filme. Esse filme foi lançado no Brasil dia 27 de setembro de 2018. A música é composta por Natalia Yark. Esse filme é de drama e romance. O filme tem uma hora e cinquenta e três minutos. O que de verdade imposta é o filme que eu passei na sessão da tarde. Escreva o meu canal para ter mais notícias de filmes e séries. E até a próxima Tempo Fã pelo filme de séries. Seja bem-vindo ao meu canal. Tempo Fã pelo filme de séries. Tchau! 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 Olá pessoal! Bom dia! Bom dia! Oi! Tô muito limado. Hojeaper д Tobи Um presente Com minha namorada de seis meses na rua Legal! 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 Legal mesmo, né? Seis beijões! Boa! Espera ela chegar de viagem! Está pro amor! Está estudando a cidade! Espera ela chegar de viagem! Vou dar uma mel para ela! Muito boa! Vou ligar para ela! Vou ligar para ela! Está animada! Vou ligar para ela! Falando! Vou ligar para ela! Que é o teu presente especial! Oi amor! Estou com saudade de você! Vou te dar um... Quando você volta de viagem... Vou te dar um presente! O negócio está muito! Nosso aniversário de seis meses! Desnamoro! Estou com saudade! Estou com saudade! Estou com saudade! Contei o sonho que você está aqui comigo! Bom dia a noite! Eu estava olhando as estrelas! Veo bris e estrelas! Veio bris e estrelas! Veio bris e estrelas! Maravilha! Viro bris e estrelas! O brilho do sol não se compara ao brilho do seu olhar. Tá maluco. Tô ansioso pra você voltar. Então o presidente maravilhoso é pra você. Tá maluco. Tinha morrtida. Certo. Tinha morrtida. Sou embora. E se você tá morrtido. Olá. Você tá morrtida. Tá então? Não. Quando você não tiver que morrtida. Você também está morrtida por vó. Na verdade na verdade eu ia. Então eu vou me lembrar de ser ele na mão do top saiu Ok? É uma boa Se eu fosse a pede melhor Depois Vamos dar um beijinho Vai ficar só Vai ficar só Na mão do tempo Não é bem Não man tá por aí Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vamos vir aqui Vamos ver Não é isso? Vamos ver Mas por aí Pode ser Tá só os meus amigos Alô, irmão Alô É uma Uma boa notícia Uma boa notícia Eu vou Pedir minha namorada Em casamento Que bom, né? E você Vai ser um padrinho Bom Eu quero um presente Tem 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 esse presente mesmo, viu? Um Salto de miel, viu? Vamos ver, né? Um Lá Você põe um duro É um prazeres fazer a vinheta Bem legal Um 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 Pedido de casamento. Não foi dessa vez. Pedido de casamento no meio do restaurante. Ela falou que tem que estar cedo para não se casar. Ela é melhor, né? Porque tem que estar muito cedo. Então você não vai dar um presente caro. Só você que... Demorou um coração. Só você que vai fazer. É verdade que eu tenho que parar. Não vou esperar mais. Não vou estar sem ninguém. Ah, é. Tu parte, né? Eu estava sem ninguém. Não vou esperar mais tempo. Não foi dessa vez, não. Agora, o foco é você rejamar uma hora. Aí a gente vai já no abse. Eu vou estar sem ninguém. 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 Não vou. Meu irmão... Estirei! Eu sou triste. Aquele ruim aquele dia... que eu pedi em casamento, ela, nós conversamos pelo telefone e terminamos. Você está terminando comigo? Depois que eu pedi a você em casamento, você está terminando comigo? Não dá amor. É, eu não só começo pelo telefone. Então, você quer terminar meu amor? É. É triste. Com esse cara do telefone, nós terminamos o telefone. Você acha melhor? Então, tá então, né? É. Você acha melhor, então? Não, então. Não, então. Não vem, não. Ai, não. Não vem aqui, ó. Tô coitinho. Tô coitinho. Tô coitinho. É parte. É. Nem tudo é floris. Bola pach quente, né? Olha... Vai não que eu esqueci agora. Olha o segundo amor. Olha o segundo amor. Hum... Hum... Agora a hora de tudo está solteira. E agora o segundo passo vai fazer 100. E agora vou fazer o passo firsta. Eu vou fazer o passo antes. A hora de tudo está super. Então, vai. A hora de tudo está bem. Devemos ter um quarto. E agora, não vamos ter um quarto. Agora, vou fazer o passo e passo, passo. E agora, eu vou fazer o passo e passo. O que é isso?